Oi Aline, nós estamos aqui com o coordenador e professor do curso de Direito, Maurício Zanotelli. E professor, eu gostaria de saber como anda a procura pelo curso. Nesse segundo semestre, surpreenderam as vagas, não é verdade? Olá Manu, olá os telespectadores. Bom, a procura nossa pelo curso de Direito nesse meio de ano, ela realmente surpreendeu. A gente fechou duas turmas no noturno e fechou também uma turma no matutinho. Bom, considerando o fato de que a gente não tem uma formatura de alunos no meio do ano, a gente pode considerar que a nossa procura realmente foi bem grande, bem surpreendente. Professor, tem muita gente que acha que o curso de Direito só trabalha a teoria, mas aqui na universidade, por exemplo, nós temos vários projetos de extensão que oportunizam com que os alunos possam vivenciar, ter a realidade de um profissional na área de quem faz a advocacia ou enfim, não é verdade? O curso ele conta com dois vetores que possibilitam a prática do aluno. Um, ele exige que o aluno faça 250 horas que a gente chama de atividade extracurriculares. Então o aluno ele pode procurar essas atividades no fórum, na promotoria de justiça, em outros locais que tem atividade jurídica. E a par disso tudo, nós temos a partir do sexto semestre um estágio obrigatório. E nesse estágio a gente desenvolve diversos projetos para que o aluno tenha cada vez mais um contato real com as atividades que ele vai enfrentar na realidade da vida dele profissional. Então eu posso citar aqui como exemplo o atendimento jurídico que a gente presta para a população carente. Nós atendemos aí por ano cerca de quase duas mil pessoas. Professor, sobre o mercado de trabalho, o maior interesse de um formando é atuar na advocacia ou seriam os concursos públicos? O que eu percebo hoje é que o público que vem procurar o direito realmente está mais interessado na área do concurso público. Hoje é essa a nossa realidade. Agora não significa que o aluno que se capacitar, que tiver um outro idioma, que queira atuar em direito internacional, na diplomacia, enfim. O direito ele abre um leque inesgotável de profissões que podem trazer os elementos de dignidade que todo profissional procura na sua profissão. Então assim, a riqueza do direito é justamente essa. De que ele possibilita não só o concurso público, mas também um vasto leque de profissões que o aluno pode buscar. Bom, esses concursos que se abrem para o leque de direito vão desde funcionários do TRT, funcionários do Tribunal de Justiça, dos tribunais em gerais, funcionários da Defensoria Pública, desde concurso para delegado, para juiz, para promotor de justiça, que são os concursos clássicos, mas também para fiscal da fazenda. Enfim, a possibilidade de, para a polícia militar, que agora exige concurso em nível superior, para a polícia civil. Enfim, o direito ele abre o leque para todo tipo de concurso público que o candidato quiser e objetivar, prestar. E na nossa região, como é que está o mercado de trabalho? Está aquecido? Sim, principalmente na área de direito empresarial. É um mercado extremamente aquecido para aqueles alunos que gostariam de atuar nessa área. É a dica que eu dou, a área de direito tributário e a área de direito contratual, é a área que são áreas do futuro. E professor, para quem tem dúvida se cursa ou não o direito, qual seria a dica que o senhor daria para esses estudantes? A universidade lançou agora um projeto, por intermédio do campus, que é chamado degustação. Então, assim, nós tivemos, o curso de direito foi o curso que mais teve procura, nós tivemos acima de 170 alunos. Esses alunos podem procurar a coordenação do curso de direito e eles podem se inscrever para assistir às aulas. E no momento que eles assistem às aulas, que eles começam a entender um pouquinho mais a dinâmica do direito, como acontece e o que vai, digamos, atrair eles para dentro do curso, aí então eles decidem com muito mais propriedade se eles querem cursar, se aquilo realmente é a área de desejo deles. Professor, muito obrigada pelas informações. E Aline, é com você!